Curiosidade positiva sobre a cantora Ana Castela. Além de seu talento musical, a Ana Castela também é conhecida por seu engajamento em causas sociais, frequentemente usando sua voz não apenas para encantar os ouvintes, mas também para promover conscientização sobre questões como educação, igualdade e sustentabilidade. Sua dedicação em usar sua plataforma para fazer a diferença na sua vida.